Box 166, Santa Antonella Alambandino, Creador Rafael Consuñé, Expositor Parceria Santa Antonella, Sabelecimento do Cabanha Santa Antonella, Aceguá, Ginete Antonella Blancosuñé. Passamos agora a formação do pódio com as vencedoras da categoria feminina do Freio do Proprietário 2023. A CIDADE NO BRASIL 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 Média da caçadaduras 11.812.83. Média da caçadaduras 11.812. 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 Amém. 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 Concluindo a prova do bloco 166 e a média 11.500 e o E3. E3. Outro zado. Amém. Amém. Deu. Comprovisou a prova do bloco 166. Foi graças a prova do bloco que era do bloco. E a média 6.715. Outro zado. Deu. Oprende a prova do bloco 166. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? 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 O que é isso?